Já é agora dia 8 do 6, 21h30, Brasileirão Sarial, Dada 10, o Todo Poderoso, Santos, recebe o Internacional, esse grande clube, grande clássico brasileiro, amigão. E aí não tem o que fazer, né, galera? Vai ser um jogão de bola, vai ser um jogão lá e cá. Esse eu não perco por nada, pode ter certeza que esse eu vou assistir, amigão. Amigão, e aí aquele negócio, galera, jogo de 1x1 não tem o que fazer, se você discorda de mim é porque você está sendo clubista. E aí aquele negócio, coloca aí nos comentários então qual placar que vai ser o jogo, então vamos ver quem que acerta. Amigão, se não der isso daí é porque meu nome não é William, aí vocês me cobram depois nos comentários aí, entendeu? E aí já curte, compartilha nos grupos pra galera vir me cobrar e me segue pra não ficar de fora de nenhum jogo importante, amigão. Porque se o jogo é importante e tem time grande, eu posto aqui, verifiquem o vídeo fixado acima no meu perfil, junto a 321bet, melhor casa de apostas do Brasil. E é isso aí, valeu, falou!